Isso que a gente vai falar agora, ó, quem mais? O Derson Souza falou, sou o Luca até o final, Luca campeão, Luciana Santos, Matheus campeão, Amparo Souza, eu sou muito fã do Luca, é um astro, é um fenômeno da música setaneira, e vazou ali, hein, diretor? Tá, 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 passando ali do, é, cotou ali o negócio ali. Quem mais? Eu esqueci o nome, a taja do chat, quem mais? Lisiane, eu não consigo ler, ai, eu não consigo ler, no Luca, acho que tá votando no, aqui, ó, já estou com o dedo doendo de tanto votar no Luca, né, foi o que disse ali, a Lisete, na verdade, obrigado pelo seu comentário, viu? Maria Fadoni, Luca campeão, Amparo Souza, eu sou o Luca, Carmen Lúcia, será que é a ministra? Um beijo, obrigado pela companhia, Luca canta demais, meu voto é dele, quem mais? Lisete Oliveira, Luca canta muito, ele merece ser o campeão, temos muitos comentários aqui, Sônia Agostinho falou que ela é de Mauá, interior de São Paulo ali, Mauá é uma cidade muito legal, viu? Eu já passei, eu tinha um cliente, quando eu trabalhava com rede social, eu tinha um cliente que era de Mauá, mas isso há 10 anos atrás, né, era um outlet de celulares lá. Entrega a idade, entrega a idade. É, comecei minha carreira, antes de eu ser repórter, eu trabalhava como social media, numa agência de publicidade. Quem mais? Olha só, Rita Lima disse, acho que faltou o M ali, né, mas é Matheus campeão. Quem mais? Eva Barros, Luca nosso campeão. Palmeira Dias, Matheus Torres campeão. E a Palmeira Kretzer disse, Luca campeão. Tá aí então, né, a gente vai mostrar pra você agora, a enquete do Estrela da Casa, é hoje a finaleira, quem será que vai vencer? É o Luca, é o Matheus, é a Una, ou é a Leide? Mas antes da gente mostrar a enquete do campeão, Ítalo, a gente fez aqui na nossa comunidade a enquete do quem não merece vencer, tá? É, a enquete da rejeição. Então, a gente fez a enquete da rejeição pra entender a opinião de vocês que acompanham aqui, quem que vocês não querem que ganhe o programa. E Daniel, teve um resultado, assim, que contraria o que a gente tá vendo aqui nas enquetes, tá? Porque, olha, a pessoa menos votada foi a Una, né, aí veio em terceiro lugar a Leide. Essa enquete é a que o pessoal falou que não merece vencer. Não merece ganhar, isso. Aí tá a Una em quarto, Leide em terceiro, Matheus em segundo com 31%, e o Luca aparece como o mais rejeitado com 46%. 46% do público fala que o Luca não merecia ganhar o programa, tá? A gente fez aqui na enquete, tá, assim, uma pergunta bem clara de rejeição, né? Mas eu acho que pode ter tido alguém aí que se confundiu nessa votação. É, espero que sim, né? Eu imagino. A não ser, né, que tenha realmente aquilo. Porque 46% não gosta, mas o restante gosta. E aí ele ganharia, né, de qualquer forma. Se a gente fosse contar que quem votou aqui que não gosta dele, o restante votaria nele, né? Ele ganharia. Então, assim, temos aqui esses números de rejeição, né? E a gente tem a nossa enquete aqui também com os números de quem que o público quer que ganhe mesmo o programa. Agora sim. Eita, 9.700 votos. Diretor, dá um reload aí nessa enquete pra gente ver. Em tempo real a gente faz tudo ao vivo aqui mesmo, ó. 9.800 votos pra você de casa. Obrigado a todo mundo aí que tá participando. Maria Vasconcelos, Matheus Campeão. Antes tava ali o comentário da Carmen Lúcia falando, não quero que ganhe o Matheus. E a Rosa falou, o cara só grita, não merece mesmo. Quem? Ah, comenta aqui com a gente. Adriana Rosendo falou, Lucas falso, não vai ganhar. Eita! Eu vejo assim, tá dividido, né? Pelo menos aqui no nosso chat. Tem o pessoal querendo o Luca e o pessoal querendo o Matheus, né? É, tá dividido. E foi uma coisa que eu falei no nosso boletim, que eu acho que aqui o YouTube é uma bolha, tá? E quem tá levando ali em consideração os números das enquetes pra falar que o Luca já ganhou, eu acho muito bom ter cuidado, porque o Luca perdeu pro Matheus no duelo. Eu tô repetindo isso aqui há bastante tempo. Talvez essas pesquisas aqui acabem enganando o pessoal de que acha, ah não, vai ganhar assim com uma margem muito grande. Ah, eu acho que vai. Muito grande eu não sei, mas vai ganhar. Muito grande eu acho que não, acho que ele é o favorito sim pra ganhar, mas eu acho que 62% eu acho que é demais. Eu acho que ele não chega nisso tudo, não. Eu também acho que, pelo menos assim, olhando nesse parâmetro aqui, como nas outras redes, tá bem próximo, né? Algumas redes estão mostrando que o Matheus tem uma preferência um pouquinho maior, não chega a passar, mas um pouquinho maior, eu acho que 62% vai ser muito. Mas a gente vai analisar junto daqui a pouquinho, porque essas pesquisas mudaram agora há pouco, né? E Matheus e Leide estão só 3% de distância um do outro, né? É verdade. Eu não acho que o Matheus esteja tão próximo assim da Leide, eu acho que ele tá com uma porcentagem mais à frente. Agora, a minha dúvida mesmo em relação à UNA, né? A quantidade de votos que ela vai receber, se ela vai realmente ficar em último lugar. Ela tem só 8%, não é? É muito pouco, é muito pouco. Acho que até pra uma possível virada, ainda é muito pouco. Acho que não chega. Porque se a gente for fazer aqui uma mediazinha básica, né? A Leide tem 14, a UNA tem 8. Metade de 14 é 7. Então, a UNA tá muito distante do terceiro lugar. Então, a UNA a gente já poderia riscar, ela não ganha, assim. Não tem chance, nesse parâmetro aqui, nessa enquete que a gente tá analisando agora, que tem quase 10 mil votos, não tem a menor chance da UNA vencer. E se a gente for fechar agora a enquete e cravar o resultado pela nossa comunidade, vai ser lavada. Porque o Matheus tem só 17%. Mas, como você falou, é uma bolha, né? Por isso, a gente mostra agora pra você o levantamento do Votalhada, feito agora a meio-dia e tá de lavada a vitória do Luca, tá? Segundo a enquete dos sites, que é a enquete que mais importa pra gente aqui, após a nossa, né? Que a enquete dos sites é o que mais se aproxima ali do voto oficial do G-Show, a gente vê que o Luca tem 48,07%. O Matheus crava o segundo lugar com 29,08%. A UNA inverte ali com a Leide, então a UNA ficaria no terceiro lugar com 14,34% e a Leide com 8,51%. E o mesmo efeito, Italo, acontece nas outras redes sociais ali. Repara bem, ó. No Threads e outras redes, o Luca é o vencedor com 48,56%, uma porcentagem ainda maior do que a porcentagem dos sites. Ok, o Matheus fica no segundo lugar com 31,89%, na verdade, e a UNA também crava o terceiro lugar com 13%. E aí, se a gente for parar pra reparar, na enquete dos sites, a UNA tem quase o dobro dos votos da Leide e no Threads também quase o dobro. Por que não o dobro? Coisa de um ponto a menos ali que ela teria, que não acaba chegando à metade do dobro na Leide, tá? E aí no YouTube a gente comprova que realmente existe uma bolha, né? O Matheus continua no segundo lugar, a Leide muito próxima, inclusive, do segundo lugar, e a UNA cravadíssima no quarto lugar. Na média proporcional, o Luca tem 53,40%, Matheus tem 23,96%. A UNA, na média, gente, na média proporcional, a UNA crava o terceiro lugar com 11,74% e a Leide, quarto lugar com 10,90%. Na média, a UNA ficou no terceiro lugar por conta dessa discrepância que a gente acaba tendo do site e das outras redes sociais, onde a Leide fica no quarto lugar e a UNA fica no terceiro. Eu acho que é merecido pelo menos o terceiro lugar para a UNA. Também acho, também acho. E o que eu queria frisar é que entrou muito voto nos sites de ontem para hoje, porque o YouTube tinha mais de 50 mil votos e os sites e o Threads não conseguiam chegar ali na metade disso. E agora os sites já passaram de 100 mil votos, né? Então tem realmente aí uma quantidade de votos muito grande através dos sites, né? E tem aquilo também de poder votar mais de uma vez, né? Então tudo isso acaba mexendo no resultado final. Claro que para as enquetes, né? Porque o que importa mesmo é a votação lá no G-Show. E a gente vai dar uma olhadinha, Daniel, nos números dos sites detalhados. Mas antes, eu queria muito pedir para o pessoal que está chegando aqui se inscrever no canal. Por favor. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso Papo de TV, ativa o sininho, porque a gente vai fazer, além da cobertura que a gente está fazendo agora, tem a cobertura completa do Estrela da Casa, da Fazenda, e você também pode seguir a gente lá no Blue Sky, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no vídeo. Siga a gente lá, ou também pelo link que está na descrição aqui da nossa live, tá? Tem muito comentário aqui, Norma falando, todos os quatro merecem apontar quem deve se tratar. Ah, falaram ali que os quatro estão precisando se tratar, né? Acho que depois de um confinamento, até a gente que está aqui fora, né? Mas, ó, quem mais? A Maria Vasconcelos, Matheus Torres merece ganhar, a Norma falando sobre o comentário ali, né? O pessoal falando que o Matheus não é o Luca, você pode deixar seu comentário aqui que a gente vai lendo ao longo do nosso programa, tá bom? Bora ver então, Já está na tela? Já temos aí? Podemos? Cadê? 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 Os números dos sites, é isso? Isso! Agora sim, a enquete do Botalhada mostra para você a enquete dos sites agora é unânime, tá? Todos os sites estão mostrando ali a vitória do Luca no Splash Wall. Ele tem 44,70% dos votos. Notícias da TV, 50,10%. E a maior porcentagem ali que o Luca recebe em enquete de sites é o do Portal Alta Definição. com 63,50%, que mostra ali um resultado bem próximo da nossa aba de comunidade, porém, a UNA ficaria no terceiro lugar com 4% e a Leide no quarto lugar com 2,60% dos votos. Na média proporcional é aquele dado que a gente já trouxe na tela anterior, né? 48,07% para o Luca e 29,08% para o Mateus, Ita no Nascimento. É, os destaques ficam aí, né? Portal Alta Definição, dando 63% para o Luca. O Mateus, com a maior porcentagem dele empatado ali no Diário Nordeste e também no Fashion Bubbles com 33,40%. A UNA, a melhor porcentagem dela é no Splash Wall, onde ela está na frente ali ou melhor, na verdade, ela está com 23,50% e o Mateus com 24,50%. Está com 1% de distância para o Mateus, a Leide ficaria em último e a melhor porcentagem da Leide é no área VIP com 11,30%, mas mesmo assim em último lugar. Então, nos sites, a média é o Luca em primeiro, o Mateus em segundo aí, né? Com cerca de 10% de distância, na verdade, 20% de distância de um para o outro. O Mateus com 29%, a UNA com 14%, o dobro também e a Leide com 8,51%. É verdade. Nós não temos enquete do Jornal Extra, né? Nesse levantamento. Acho que não foi divulgada a enquete do Jornal Extra, acredito eu. Mas hoje é a grande final e pelo que tudo indica teremos realmente a vitória do Luca. A Luca deve ser o campeão da temporada. Eu acho muito merecido. Eu acho que realmente é merecido. A gente viu ali o desempenho dele. Se o Mateus vencer também, acho que no poder vocal é merecido também. Algumas atitudes que o Mateus teve dentro do programa, eu acho que não foram legais. Principalmente com a UNA, que é também finalista, mas em algumas enquetes aponta que ela sequer vai chegar ao terceiro lugar. eu acho, na minha opinião, tá gente? Não me critiquem, não me julguem por isso. Eu acho que a vitória do Luca é a mais merecida. O segundo lugar deveria ser da UNA X, porque ela se ferrou muito no começo do programa. Teve performances desastrosas ali na primeira batalha, mas eu acho que ela conseguiu se salvar como tempo, né? Eu acho que ela mostrou um poder vocal que no começo ela não estava conseguindo desenvolver muito bem. Então eu acho que ela merecia ali, com certeza, esse segundo lugar, né? É, se bem que assim também, né? Entre ficar em segundo, ficar em quarto e não ganhar nada é a mesma coisa, né? É, mas o segundo lugar não ganha nada, será? Não sei, não sei. Eu sei que eles aumentaram o prêmio, né? De quem fica em primeiro, mas não sei de quem fica. Então, gente, grande final na noite de hoje estaremos aqui ao vivasso a partir aí, né? Do término do programa na TV Globo estaremos aqui para comentar tudo o que vai acontecer nessa grande final. e também fazendo cobertura da votação da Fazenda, né? Vamos estar aqui ao vivo fazendo essa cobertura. Então se inscreva, nos ajude aqui também a compartilhar com seus amigos, né? O pessoal que ainda não conhece o canal que chegou aqui por agora. É verdade. Eu sou o Ítalo, esse aqui é o Daniel e estamos ao vivo a partir de uma da tarde toda segunda à sexta-feira e também depois aí da eliminação, votação, enfim, sempre que tem uma coisa importante nos realities mas a gente está aqui também. Com toda certeza, viu? E olha, reforçando mais uma vez o convite, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o joinha e anota aí na sua agenda para você de casa que está chegando agora, tá? Hoje à noite, após a vitória lá do Estrela da Casa, grande final do Estrela da Casa, a gente vai estar aqui ao vivo no canal mais uma vez para repercutir com você as enquetes, as porcentagens oficiais e também trazer ali mais detalhes sobre a final, a gente sabe que vai ter o especial do Multishow, então nós vamos receber algumas imagens aqui para você e hoje também tem a Roça da Fazenda, tá? Então é live dupla aqui no canal e claro, ao longo do dia a gente vai estar aqui com você porque a prioridade de hoje é o Estrela da Casa, tá bom? A gente vai com o Estrela da Casa,